Música 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 Boa noite Dá para pôr uns 10 reais de alco Isso Beleza Música Só isso Debt ou Debt? Debt Debt Música 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 As moedas, as altcoins estão em queda Dizem que em março elas vão subir de novo Dizem né? Não sei Vamos ver né? Se elas não desaparecerem tudo bem Mas uma coisa que eu sempre falei Nunca subestime uma moeda criptografada Não subestime Depois de quase nove anos O Bitcoin dá esse estrondo Eu não subestimo nenhuma moeda Já pensou? As moedas estão em queda, certo? A tendência é que as pessoas comecem a comprar bastante Aí você vai ver quando ela subir novamente Porque agora Com certeza o pessoal tá querendo comprar mais Você vai ver quando eles começarem a vender mano O volume vai aumentar É hora de guardar cara É hora de guardar qualquer moeda Moeda nova, moeda barata Tudo, guarda tudo Você vai ver As moedas estão em queda, certo? Mas você vê o preço O preço que elas estão Não chega nem o valor que tava alguns anos atrás Ainda está Um preço alto Se comparar alguns anos atrás Uma mulher agora na rua Ela ficou olhando mó feio pra mim Ai caramba Eita porra E essa conversão aí É uma Scania, é? Eita que deveria ter um semáforo, hein? Sempre tem que ter uma rua com Uma rua toda Estruva inchada Rua toda cagada, velho Olha aí Toda quebrada Todo arremendado Os caras botaram Os condomínios aqui Num lugar muito Deserto, mano Do lado aqui tem tipo uns noia Foda, mano Lá na frente tem um condomínio Os caras fizeram mó pilantragem Mó coisa enrolada Prometeram que ia construir uns condomínios Aqui no meio do prédio Que aqui embaixo Aqui na verdade É meio que um prédio, né? Aí os caras inventaram de criar uns condomínios Aqui do lado, aqui ó Onde tem essas... Olha lá, tá tudo abandonado aí do lado Prometeram, prometeram Aí descobriram que era a maior coisa Que lá Deve ter sido a maior lavagem de dinheiro Isso aí, mano Inventaram que ia criar uns condomínios aí Pra tipo Lavar dinheiro, tá ligado? Abriram firma Abriram empresa aí Mó falsa É, esse ano eu acho que vai ser ruim, mano Eleição Com certeza E quem tá aí em primeiro lugar Nas pesquisas O Lula É, eu não sei, cara Não adianta falar, né, mano É uma questão de... É... Da gente pesquisar, mano Tem que pesquisar, cara Mas não adianta falar, mano É uma coisa que eu sempre falei Que eu não acredito Eu não acredito Que uma pessoa possa mudar Então não adianta você falar assim, ó Pesquisa antes Pra depois Você tomar a decisão Mas de qualquer forma Você tomando decisão, não Tomando Um pouco mais de conhecimento Do que que adianta Esses políticos já Deixaram a gente Num beco sem saída, né, mano Eles já fizeram Pra que a gente não tenha Nenhuma escolha Deixaram a gente Indefeso É que nem um colega meu falou O povo, nós Somos Uma garotinha indefesa E o governo É o estuprador O que que a gente pode fazer? Eu não acredito Que possa fazer alguma coisa Só se todo mundo Tomar uma puta de uma atitude E ir lá Fazer maior Maior algazarra mesmo, sabe? Não é levantar bandeirinha Não é bater panela Não é ficar protestando na rua, não Então Temos ir lá Com todas as nossas forças Se unir Tá ligado? Se unir Com um bem maior Mas como? Se unir Se todo mundo é desunido, né? Cada um acredita numa coisa Ninguém quer se unir Todo mundo tem desavença Ninguém concorda com nada Todo mundo quer ter razão Cada um acredita no que lhe convém Estamos perdidos, cara A única saída Que eu tenho Ao meu ver Meu ponto de vista É sair do Brasil Melhor coisa, cara Se você tem oportunidade Saia do Brasil Viva uma vida melhor Porque... Se a gente quer mudar Não tem como mudar sozinho Eles estão lá com poder Eles estão abusando das pessoas E as pessoas ainda Não enxergam isso A minoria que enxerga Acaba morrendo Morrendo mesmo Pessoas que sabem demais Pessoas que... Sabem... O que que tá realmente acontecendo Que não estão cegas Essas são vítimas e alvos E se a gente fica falando demais A gente tem consequências ruins Um bom exemplo disso É você ficar falando muita coisa Denunciando Uma hora ou outra Eles vão atrás de você Pra calar sua boca, tá ligado? Infelizmente a realidade é essa, cara Nós estamos ferrados É triste, mas é a verdade Por isso que... Não tem jeito Tome cuidado Não acredite no que a televisão fala Não acredite no que os poderosos falam Não acredite em nada Busque informação Por conta própria Essa é a real Muitos vão te julgar Mas no fim Eles querem seu lugar E o objetivo é negativo É destrutivo Eles tão vivos Por um único motivo É porque tudo que eles querem É mais like Mais like Mais like Mais like Vão falar de você Vão tentar...